Ei, eu não vou rei do bar, eu não vou rei do bar, como é que faz nada? Ei, eu não vou rei do bar. Ei, eu não vou rei do bar, eu não vou rei do bar. Ei, eu não vou rei do bar, eu não vou rei do bar. Ei, eu não vou rei do bar, eu não vou rei do bar. Ei, eu não vou rei do bar, eu não vou rei do bar. Ei, eu não vou rei do bar. Ei, eu não vou rei do bar, eu não vou rei do bar. Ei, eu não vou rei do bar.